Eu não sei por quanto tempo Quanto tempo há de levar Para que tu compreenda Que nasci para te amar Quanto mais o tempo passa Mas aumenta o meu amor Quero estar sempre a teu lado Para não chorar de dor Por favor, quero teu carinho Não me faças ingratidão Não desprezes quem te adora Não maltrate meu coração Nossas vidas É um minuto de amargura Onde prazer E meu minutinho de vida Quero contigo viver Quanto mais o tempo passa Mais aumenta o meu amor Quero estar sempre a teu lado Para não chorar de dor Por favor, quero teu carinho Não me faças ingratidão Não desprezes quem te adora Não maltrate meu coração Ele me faz Ele me faz Ele me faz Ele me faz